Achei a Nova Angola No caráter de um jovem Que aprendeu a respeitar Quem com ele não pensar Achei a Nova Angola Na união das sete cores Que apesar das diferenças O arco-íris vai formar Angola A sua glória Está na garra deste povo No sorriso da criança Que se vê como esperança Angola A sua força Está na garra deste povo Que dia e noite Vão lá por ti Angola A sua glória Está na garra deste povo No sorriso da criança Que se vê como esperança Angola A sua força Está na garra deste povo Que dia e noite Vem lá por ti Conservando a união E a paz no coração Trabalhando duro Para conquistar o mundo Ninguém te para Palaca negra É muito rara É muito rara Como diamante É muito cara Ah, achei a nova angola Do olhar de compaixão De quem gosta de ajudar Não há pena 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 Achei a nova angola No povo que tem prazer De votar e escolher O tipo de líder Que quer ter Achei a nova angola No sossego do adulto Que aprendeu a confiar E hoje está pronto Para voar Achei a nova angola Meu cantinho Meu casulão Onde eu rio Eu choro Eu pula Minha paixão És minha pátria A angola Na sua glória Está na garra deste povo No sorriso da criança Que se vê com uma esperança Oh, Angola A sua força Está na garra deste povo Cada dia e noite Vê-la por ti Angola A sua dor Está na garra deste povo No sorriso da criança Que se vê com uma esperança Angola A sua glória Está na garra deste povo Que dia e noite Vê-la por ti Ai, eu é Angola Oh, minha terra Oh, minha pátria Ai, eu é Angola Angola, fé Angola, fé Angola Ai, eu é Angola Ai, eu é Angola Ai, eu é Angola Ah, eu é Oh, minha terra Eu hacia pera Engola Amém